Caso venha cá que você vai aproveitar a minha dica de hoje junto com ele. Oi Magu, bom dia! Tudo bem, tudo certinho? Vamos lá! No Armazém Paraíba, lá você não precisa se preocupar não, porque é tudo barato. Não precisa pesquisar não, a gente. Vai direto no Armazém, tá? Que a gente vai dar a dica aqui pra você. Coisa boa! Semana começando, muitas ofertas, promoção de verão. Solta a primeira oferta de hoje. Bora! Vai! Olha a Smart TV. Olha a TV, pra você que estava esperando aparecer uma super promoção de TV. Cadê essa? Essa é de 43 polegadas, tá? É da sempre TCL. Tá 10 parcelinhas de R$ 229,90. Arrasou! Precinho bacana aí. Tem mais ofertas? Tem sim. Tem sim. Tá aí o painel. Olha o painel pra colocar a TV. Exatamente, tá? Esse modelo tá 10 parcelinhas de R$ 22,90. Amiga, compra esse painel, porque por 10 de R$ 22,90 você vai colocar aí na sua sala, vai deixar a sua sala mais bonita e ainda vai ter segurança. Nada de deixar essa TV aí na bancada pra criançada passar e derrubar. Exato. E esse modelo suporta até TV de 47 polegadas. É, da grandona, viu? E tem também a Escrivaninha, também tá na promoção, 10 parcelinhas de R$ 26,90. Tá muito bom, gente. Tá muito bom. Então, gente, você pode correr, aproveitar o nosso Zap. É o 3222, R$ 5000. Pode ligar também, né? Pode, exatamente. Fera demais, essa mulher, rapaz. Então, você, quem ainda não sabe, você pode fazer a ligação. Semana só tá começando. Vamos trazer aqui muitas ofertas. Eu espero você na loja, no Zap e no site. Agora eu não deixo pra amanhã, não. Vai hoje louco, viu? Hoje, hoje. Hoje. Obrigado, boa semana. Boa semana. Vai no armazém. Minha gente, vou mudar de assunto agora e vou falar de Esporte 7,49. Nossa Senhora.